Olá, eu sou Fabrício Enâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. Nessa reprogramação são usadas 10 afirmações positivas de forma subliminar para facilitar que elas penetrem a sua mente subconsciente. Você pode conferir quais são as frases na descrição desse vídeo. Essa reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade. Agora, para ter resultados práticos em sua vida financeira é preciso entrar em ação. Por isso, eu te convido a conhecer o nosso programa, onde você aprenderá a fazer dinheiro usando a internet mesmo sendo um completo iniciante e tendo total suporte e acompanhamento. O link para saber os detalhes está aqui na descrição do vídeo. Agora, vamos começar. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a oito. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar gratis. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. Eu me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. A todos os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu te guardo uma página e gasto algumas esperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida nos espera para ti. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte. Obrigado ao mundo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. Eu me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me espera. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou um milionário. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber de todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sinto confiante e agarra-lhe e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. Eu te sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo em ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasta algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem de todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e mensagens em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar ganho. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber de todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma coisa. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. E me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Porque eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Sim, sou um milionário. O dinheiro flui para mim. De forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou muito confiante. Guardo uma parte e gasto algo. Sim. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. Eu me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é muito. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber o de todas as coisas boas da vida e divina. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para que tu guarda uma parte e gasta algumas formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário e penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me sinto confiante, guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo sempre. Eu sou um milionário. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou muito confiante, guardo uma parte e gasto algumas formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a outra. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar dentro. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para a vida. Guardo uma parte e gasto algumas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ver dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me sinto confiante, guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou um milionário. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e de bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grito. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza da minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e insesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber de todas as coisas boas da vida. Eu tenho um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ver dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e insesperadas. As oportunidades survo por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo em ti que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo com a vida. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar ganho. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Repenso como um milionário. Eu sou um milionário. E me sinto um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber de todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou muito confiante, guardo uma parte e gasto alguns. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. Eu me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio possibilidades de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algumas esperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou um milionário. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber de todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto em formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim. De forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu guardo uma parte e gasto a oito. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. Muito mais agradeço, mais surgem motivos para estar gratinho. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. De todas as coisas boas da vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber de todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu falo de uma parte e gasto a outra. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. Eu me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo com a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou um milionário. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. A todos os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber de todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu guardo uma parte e gasto algumas esperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sinto confiante e a parte. Obrigado ao mundo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. Eu me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber de todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e mensagens em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. Eu me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Sim, o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo em ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem de todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu te guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou muito confiante, guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. Eu me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é muito. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber o de todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para o que eu te guardo uma parte e gasta algumas formas esperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário e penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo que é bom. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sinto confiante, guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo e pouco. Eu sou um milionário. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu guardo uma parte e gasto algumas formas esperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e mensagens em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me sinto confiante, guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar chegando. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para a vida. Guardo uma parte e gasto algumas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ver dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim, do confiante, guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Sim. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou um milionário. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e graça algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e insesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me sinto confiante, guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber de todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. E me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e insesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. E eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e insesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me sinto confiante e guardo uma parte e gasto algo como esperado e inesperado. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo porque é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber de todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer de retirar o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algumas esperadas. Sim, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Sim. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para a vida. Guardo uma parte e gasto algumas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu guardo uma parte e gasto a oito. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber de todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Lardo uma parte e gasto a outra. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. Eu me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo com a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algumas esperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida nos oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algumas esperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. Eu me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Oito. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Sete. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me sinto confiante e guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. Eu sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Sim. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo em ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e mais esperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou um milionário. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa uso e fluir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e insesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo. Eu sou um milionário. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber de todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui avançamente para mim. Eu te guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para a vida. Eu sou muito confiante, guardo uma parte e gasto algumas formas esperadas e uma desesperada. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é muito. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber de todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para a vida. Eu guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e mensagens em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário e penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguns anos. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Sete. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. E me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Sete. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo e a pouco. Eu sou um milionário. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sou realmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surfam por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu guardo uma parte e gasto algumas formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ver dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber de todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu guardo uma parte e gasto algumas esperadas sete anos. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algumas esperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar ganhado. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e insesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber de todas as coisas boas da vida. Eu tenho um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber de ti. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades survem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber de todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu guardo uma parte e gasto algo com a vida. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar gato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu te guardo uma parte e gasto algumas formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riquezas na minha vida. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu guardo uma parte e gasto algumas esperadas. Sim, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou um milionário. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber de todas as coisas boas da vida. Eu sou um milionário maravilhosa e divina. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu guardo uma parte e gasto algumas esperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu guardo uma parte e gasto a oito. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guarda uma parte e gasta a outra. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. Me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades flui por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou um milionário. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. A todos meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu te guardo uma página e gasto algumas esperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida nos oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. O confiante guarda uma parte. Obrigado a todos. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e mensagens em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza no meu valor. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. Eu me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber de todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e mensagens em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. Eu me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e mais esperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Sim, quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem de todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo de amor. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. E me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor. E atraio tudo que é bom. O dinheiro flui para mim. De forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber de todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guarda uma parte e gasta algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou muito confiante. Guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. Eu me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é muito. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber de todas as coisas boas da vida e divina. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para quem torno viante. Guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. E penso como um milionário. Eu sou um milionário. E me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo se é pouco. Eu sou um milionário. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para a vida. Guardo uma parte e gasto algumas formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e mensagens em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Dois, eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Dois, o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surfam por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me sinto confiante, guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar dentro. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para a vida. Guardo uma parte e gasto algumas formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ver dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 5. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 5. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é mais. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 8. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 9. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 10. O dinheiro flui abundantemente para mim. 11. Guardo uma parte e gasto algumas esperadas. 12. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade de bênçãos em minha vida. 12. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grito. 13. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. 14. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. 15. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 15. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 16. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 17. Eu amo ter dinheiro. 18. A vida é maravilhosa. 19. Eu me sinto confiante e me atraio prosperidade de formas esperadas e insesperadas. 19. As oportunidades surgem por todo lado. 20. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 21. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 21. Eu tenho consciência do meu valor. 21. Os meus pensamentos são grandiosos. 22. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 22. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 23. O dinheiro flui abundantemente para mim. 24. Guardo uma parte e gasto algo. 24. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 25. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. 26. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riquezas. 27. Eu sou um milionário. 28. Eu penso como um milionário. 29. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 29. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 29. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 30. Eu amo ter dinheiro. 31. A vida é maravilhosa. 30. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 30. As oportunidades surgem por todo lado. 31. Eu sou um milionário e atraio tudo o que é bom. 31. Eu sou um milionário. 31. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 32. Eu tenho consciência do meu valor. 32. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber de todas as coisas boas da vida. 32. Eu tenho um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 33. O dinheiro flui abundantemente para mim. 34. Eu guardo uma parte e gasto algumas formas esperadas e inesperadas. 34. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. 35. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 35. Eu vejo oportunidades. 36. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. 36. Eu posso usufruir de todas as coisas boas da vida. 36. Eu sou um milionário. 37. Eu penso como um milionário. 37. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 38. Eu me permito aceitar e me permito aceitar e me permito aceitar e me permito. 38. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 39. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 39. Eu amo ter dinheiro. 40. A vida é maravilhosa. 40. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e insesperadas. 41. As oportunidades survo por todo lado. 41. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 42. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 43. Eu tenho consciência do meu valor. 44. Os meus pensamentos são grandiosos. 44. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 45. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 45. O dinheiro flui abundantemente para mim. 45. Guardo uma parte e gasto algo com as esperadas e mortas. 45. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 45. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui. 46. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riquezas. 46. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riquezas na minha vida. 47. Eu sou um milionário. 47. Eu penso com um milionário. 48. Eu sou um milionário e me sinto um milionário. 48. Eu me permito aceitar e receber. 49. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 49. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 50. Eu amo ter dinheiro. 50. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e atraio prosperidade. 50. Eu tenho oportunidades de formas esperadas e inesperadas. 50. As oportunidades surgem por todo lado. 51. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 51. Eu sou um milionário. 51. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 51. Eu tenho consciência do meu valor. 51. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 52. Eu tenho consciência do meu valor. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa e me sinto confiante e atraio possibilidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algumas esperadas. Sim, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber de todas as coisas boas da vida. Sim, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para a vida. Eu sou muito confiante, guardo uma parte e gasto algumas formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Dois... Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Sete... Quatro... Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Sete... Eu tenho a consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Cinco... Dois... É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. Sete... O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a oito. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. De todas as coisas boas da vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu não tenho prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Sete... Quatro... A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. Cinco... Dois... As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou um milionário. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Dois... Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber de todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guarda uma parte e gasta o tempo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar crento. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. Eu me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo com a toda riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. A todos os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber de todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu te guardo uma página e gasto em formas esperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar agrado. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida nos quer trazer. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim. De forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte. Obrigado ao mundo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. Eu me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo o lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber de todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e mensões em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. Me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo e é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu te guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guarda uma parte e gasta algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. O dinheiro flui para mim, guarda uma parte e gasta algumas esperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Sim. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. Eu me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades fluvem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é muito. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber de todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim, guarda uma parte e gasta algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário e penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber de todas as coisas boas da vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber de todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me sinto confiante e guardo uma parte e gasto almoço. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e mensagens em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. 7. Eu sou um milionário e penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber 5 pessoas boas da vida. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 7. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. 8. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 9. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo e pouco. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu te guardo uma parte e gasto algumas formas esperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e mensagens em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 8. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. 9. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 10. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim. De forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 7. Eu sou uma atrapalha. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 7. Me divina. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 7. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu te guardo uma parte e gasta algo. 8. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 9. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar bem. 9. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. 10. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. 10. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 11. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda riqueza. que a vida me oferece. 11. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 12. Eu amo ter dinheiro. 7. 4. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 5. 2. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 6. Eu tenho consciência do meu valor. 7. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 7. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 8. O dinheiro flui abundantemente para mim, guardo uma parte e gasto em formas esperadas e inesperadas. 8. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 9. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. 10. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. 10. Eu sou um milionário. 10. Eu penso como um milionário e me sinto como um milionário que me permito aceitar e receber. 11. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 11. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 12. Eu amo ter dinheiro. 12. A vida é maravilhosa. 12. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 13. As oportunidades surgem por todo lado. 13. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 14. Eu sou um milionário. 14. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 15. Eu tenho consciência do meu valor. 15. Meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 16. É um enorme prazer gerir o dinheiro. 17. O dinheiro flui abundantemente para mim, de forma que eu te guardo uma parte e gasto algo. 17. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 18. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 19. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 19. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. 20. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário que me permito aceitar e receber. 20. Eu sou totalmente receptivo a toda riqueza que a vida me oferece. 21. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 21. Eu amo ter dinheiro. 22. A vida é maravilhosa. 23. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. 23. As oportunidades surgem por todo lado. 24. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 25. Eu sou um milionário. 25. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 26. Eu tenho consciência do meu valor. 26. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 27. Eu amo. 27. Eu tenho um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. 28. O dinheiro flui abundantemente para mim. 29. Eu guardo uma parte e gasto algum. 29. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 29. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. 29. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. 29. Eu sou um milionário. 30. Eu penso como um milionário. 30. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. 30. Eu me permito aceitar e receber. 31. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 31. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. 32. Eu amo ter dinheiro. 32. A vida é maravilhosa. 33. Eu me sinto confiante em atrair prosperidade de formas esperadas e insesperadas. 33. As oportunidades surgem por todo lado. 33. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. 34. Eu sou um milionário. 35. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. 34. Eu tenho consciência do meu valor. 35. Os meus pensamentos são grandiosos. 35. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. 36. Eu tenho consciência do meu valor. 35. Eu sou o milionário. 35. Eu ganho 1. Ou com sabedoria. 37. O dinheiro flui abundantemente para mim. 35. Guardo 1. Ou com promocionante e gasta 1. Ou com possibilidade de способ corstat confusing humana, 365 15. Eu자는 apenas por sério 2. Eu acredito. 39. Eu agradeço ao Universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 40. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. 40. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. 40. 5. Eu sou um milionário. 41. Eu penso com o milionário. 41. Eu sou um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber de todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ver dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e insesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber de todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguns momentos. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me sinto confiante, guardo uma parte e gasto alguma coisa. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e mensagens em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riquezas na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. Eu me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algumas esperadas. Sim. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Sim. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para a vida. Eu sou muito confiante e guardo uma parte e gasto algumas formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu guardo uma parte e gasto a oito. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. A maioria, o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me permito aceitar uma parte e gasto a outra. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. Eu me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo com a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Todos os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu te guardo uma parte e gasto algumas esperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida nos oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte. Obrigado ao meu amor. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e imensos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber todos os meus pensamentos. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. Eu sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo de ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou um milionário. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa uso e fluir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu te guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber de todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui avançamente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. E me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Sim, sou um milionário. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou muito confiante, guardo uma parte e gasto algumas formas esperadas. Sim, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Sim, eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Sim, o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é muito. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber de todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu te guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário e penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e desesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me sinto confiante e guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e mensos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Assim, eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algum. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber cinco pessoas boas da vida. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e insuperáveis. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo se a pouco. Eu sou um milionário. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir um dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para vindo confiante. Guardo uma parte e gasto algumas formas esperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na vida. Dois, eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Dois, o dinheiro com sabedoria. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. Oito, a vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Sete, eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto a outra. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui. Quatro, eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ver dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim, de forma que eu te guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é mais. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar com ele. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. E me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e insesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Sim, eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Sim, o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber de todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber de ti. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades survo por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo em ti que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber de todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo sem esperada. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar ganhando. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me guardo uma parte e gasto algo bom. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo porque é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algumas. Sim, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Sim, eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber de todas as coisas boas da vida. Sim, é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para a vida. Guardo uma parte e gasto algumas esperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu guardo uma parte e gasto a oito. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar agrado. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu me guardo uma parte e gasto a outra. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo com a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma página e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar aqui. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha instituição. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda riqueza que a vida nos oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atrai prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atrai tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte. Obrigado ao meu amor. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e imensos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. Eu me sinto como um milionário. Eu me permito aceitar e receber. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber de todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. Eu te sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amei de ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto alguma. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Sim, quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo. Eu sou um milionário. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e mensagens em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos e eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algumas formas esperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades limitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. Eu me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é muito. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber de todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Eu te guardo uma parte e gasto algumas esperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. E me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo que é bom. Eu sou um milionário. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para mim. Guardo uma parte e gasto algo. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário. Eu sou um milionário. Eu me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. Eu sou um milionário. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Os meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. É um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria. O dinheiro flui abundantemente para a vida. Eu guardo uma parte e gasto algumas formas esperadas e inesperadas. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e mensões em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu sou um milionário. Eu penso como um milionário. Eu sou um milionário e me sinto como um milionário. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. O dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Eu amo ter dinheiro. A vida é maravilhosa. Eu me sinto confiante e atraio prosperidade de formas esperadas e inesperadas. As oportunidades surgem por todo lado. Eu sou merecedor e atraio tudo o que é bom. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu tenho consciência do meu valor. Meus pensamentos são grandiosos. E eu me permito aceitar e receber todas as coisas boas da vida. Eu sou maravilhosa e divina. Eu sou maravilhosa e divina. Eu sou maravilhosa e divina. Obrigado.